A pavimentação da rodovia que liga Picos a Itainópolis já está finalizada. Os operários estão concluindo os últimos detalhes, como o meio fio, drenagem e a sinalização. Mas um pequeno problema tem chamado a atenção da juíza Mariana Machado, da vara única de Itainópolis. Foi feito todo o recapiamento e falta agora a sinalização horizontal e vertical pela construtora que está fazendo a obra. Mas chegou a nós denúncias e foram presas duas pessoas em flagrante delito que estão quebrando a estrada para passar tubulações sem consentimento. A gente não pode fazer isso porque isso é dano ao patrimônio público, isso é dano qualificado. Então essas duas pessoas que estavam quebrando a estrada para passar tubulação, eles vão responder por crime. Porque assim, a GESPISA tem a tubulação de um lado, hoje a gente verificou, a construtora nos informou que onde foi determinada passagem de tubulação, eles passaram antes da terraplanagem, certo? Conversaram comigo e com a promotora de justiça. E as pessoas estão quebrando por conta própria, muitas vezes para gato de água. Para evitar novos cortes, será realizada uma campanha para conscientizar a população que reside ao longo da estrada, no sentido de evitar que o asfalto novo seja danificado. O município tem a responsabilidade de fazer essa divulgação, essa campanha. E também a rede municipal, geralmente de água do sistema, é do município. Então as pessoas que eventualmente necessitam desse serviço, procurem antes a prefeitura que ela vai dar uma solução sem a necessidade de cortar o asfalto. Na verdade, todo mundo tem que se esforçar para conservar. Neto Crispim, líder dos donos de transportes alternativos, sofreu por quatro anos trafegando na estrada deteriorada. Hoje, ele está grato pela conclusão da obra e espera que a rodovia seja mantida conservada. É difícil trabalhar numa estrada cheia de buracos, prejuízo é muito grande, né? Então daqui para frente agora é a gente tentar conservar essa obra que é muito importante para nós. Nos 40 quilômetros de asfalto, o governo do estado investiu mais de 7 milhões de reais. O Ministério Público e a Justiça estão vigilantes. A juíza Mariana Machado alerta os infratores para as penalidades previstas na lei. Dano qualificado previsto no Código Penal, no qual não cabe transação penal, não vai para o Judiciário Especial, multa e reparação ao valor, reparação ao dano público. Exemplo, se aquele quadrante do assalto que foi que deve ficar, custa 3 mil reais, eles vão ter que ressarcir o estalo daquele valor para que seja feito de novo o recapeamento daquele local. E eles podem ficar presos? Podem, porque esse crime de dano é acima de quatro anos, entendeu? Se for reinteração, então, com certeza. Beleza?